Aqui você vai aprender uma coisa chamada malhação dos músculos genitais. E isso nós temos N exercícios, várias técnicas muito específicas para que você malhe essa musculatura. Porque isso vai te trazer não só um controle da ejaculação, mas vai trazer uma ereção mais forte, mais poderosa. Isso vai fazer com que você evite o envelhecimento genital, vai prevenir a incontinência urinária. Sabe aquelas pessoas que já soltam um pouquinho de xixi? A coisa mais importante é que assim, não importa se você tem 20 anos, 40, 50, 70, você vai tratar e vai curar a sua ejaculação precoce de uma vez por todas. Sabe, você vai chegar do outro lado do túnel, a luz do fim do túnel vai se tornar o seu universo por inteiro. Porque você se conscientizou, preparou o seu corpo e a sua cabeça, você vai ter a mente de um vencedor. Mas sobretudo você vai aprender como controlar isso para sempre. Porém você precisa investir, seguir rigorosamente.